Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará registra mais de 58 mil roubos de celulares este ano. A Sons comemora o Dia Mundial de Luta contra a Hepatite. Rede Nazaré de Televisão deve inaugurar mais uma retransmissora no estado do Amazonas. Corpo de Bombeiros registra diminuição de 19% nas ocorrências da Operação Verão 2015. O projeto Pedalar diminui a distância dentro do campus da Universidade Federal do Pará, aqui em Belém. Hoje é comemorado o Dia do Capoeirista. Alimentar os animais do Bosque Rodrigues Alves pode causar risco aos bichos e aos visitantes. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a população de rua de Belém. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Jornal de hoje falando de telefonia celular. Mostramos aqui no Nazaré Notícias que o Pará lidera o ranking de acesso à internet com o uso de celulares. Mostramos também o grande número de pessoas que se distraem ao utilizar o aparelho em via pública. Outro dado importante, só aqui no estado, no primeiro semestre deste ano, já aconteceram mais de 58 mil roubos de telefones celulares. Até o mês de julho deste ano foram contabilizados 58 mil e 49 roubos de celulares. Os números são elevados, mas se devem a uma série de fatores. Eu afirmo à fiança da sociedade paraense que o número de roubo no delito roubo é menor no primeiro semestre deste ano comparado com o do ano passado. Houve uma redução pequena, é verdade, mas ainda redução, que é bom. Hoje o cidadão paraense tem a possibilidade, através da internet, de comunicar ou fazer um boletim de ocorrência de delitos que não são flagranciais. A questão que é muito comum é ter o registro de roubo via internet. Isso significa mais ou menos 42% dos 58 mil casos que aconteceram no primeiro semestre. Então a redução só aí já é bastante significativa. O aumento no número de roubos está associado a diversos problemas sociais, como desemprego e educação carente, por exemplo. Desemprego, a questão educacional, a questão dos valores familiares que estão sendo perdidos, enfim, são vários. Outro fator que temos que levar em consideração é o ambiente, que muitas vezes se torna propício ao delito. Por exemplo, uma rua escura, mó iluminada, uma pessoa que está sozinha numa praça falando ao telefone, pessoas que andam, por exemplo, com valores em espécie dentro da bolsa, enfim, isso tudo acaba precipitando a ação do infrator. Quem for vítima de roubos deve ter em mente uma lição muito importante, nunca reagir. Primeiro ponto, em hipótese alguma reagir, em hipótese alguma reagir. O principal erro é reagir à tentativa ou ao salto. Mantenha-se calmo, tentem, tente, se for o caso. Eu sei que muitas vezes cada caso é um caso, não é possível fazê-lo, mas tente verbalizar o infrator, deixá-lo calmo. Muitas vezes o infrator está sob efeito de substâncias tóxicas. Isso aí o torna mais agressivo ainda. Então, você se mantendo calmo e tentando passar essa calma para um fator, as chances de não ser agredido, ou as chances de ser minimizado a ação dele, ela é muito maior. Obviamente que cada caso é um caso, isso não é uma regra, mas a orientação principal é não reagir. A inscrição para o segundo nível dos cursos livres de língua estrangeira da Universidade Federal do Pará fica reaberta até amanhã no site www.portalfadesp.org.br. Até o dia 13 de agosto serão ofertadas as vagas não preenchidas no primeiro período de matrículas, conforme prevê o edital. A Universidade oferta, a cada semestre, diversas vagas para os cursos de inglês, francês, espanhol, árabe e português para estrangeiro, e ainda inglês instrumental e cursos online. E agora vamos falar de saúde. Para comemorar o Dia Mundial de Luta contra a Hepatite, várias ações foram realizadas em Belém com o objetivo de orientar a população sobre os meios de prevenção da doença. A Secretaria Municipal de Saúde informou que de janeiro a abril deste ano, foram realizados 2.709 testes, sendo 1.222 para a Hepatite B e 1.587 para o tipo C. Desse total foram diagnosticados 4 casos positivos para o tipo B e 13 para o tipo C, que é o caso mais grave da doença. A gente tem observado um diagnóstico recorrente agora das hepatites virais, a gente tem hepatite B, hepatite C, um crescimento expressivo, por conta exatamente dessa disponibilidade hoje que nós temos de levar até o serviço de saúde da atenção básica do município de Belém, os testes de hepatite B e C. E isso tem feito com que a nossa população acessasse esses testes e automaticamente diagnosticar as hepatites virais, o problema da saúde em hepatite virais, e aí as pessoas na realidade a partir daí já são encaminhadas para o tratamento. A hepatite é uma doença silenciosa, causada por um vírus que provoca a inflamação do fígado, e é preciso a população ficar atenta e realizar os testes com frequência. Para isso, julho foi o mês de combate à hepatite. Dia 28 de julho é o Dia Internacional de Combate às Hepatites Virais. A gente fez uma intensa campanha na nossa rede municipal de saúde, com a disponibilidade dos testes de hepatite virais para a população, e é exatamente isso, a conclusão que nós tiramos é a possibilidade de ofertar os testes para a população, faz com que a população possa acessar esse serviço, né, e automaticamente, diagnosticado o problema, o tratamento se torna mais eficaz, porque o diagnóstico precoce é uma das ferramentas importantes no processo do tratamento. A SESMA tem planos para aumentar o tratamento no município. Exatamente. A gente está buscando agora construir um projeto para instituir dentro do município um espaço para o tratamento das hepatites virais, que hoje o tratamento é feito apenas pelo Estado, né, tanto para pacientes co-infectados quanto para pacientes só com hepatite virais. Então a gente está buscando hoje construir um projeto, até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai estar com esse projeto em mãos, e a gente vai disponibilizar o serviço para a população, um serviço que vai ser do município de Belém, né, para a nossa população de Belém. A única forma de diagnosticar a doença é um teste simples e rápido, e o resultado sai em menos de 30 minutos. Para que não haja o risco de infecção, a população deve ter cuidados básicos. A melhor forma de prevenção da hepatite, na realidade, é fazer higiene pessoal, a questão das higiene antes de se alimentar, lavar as mãos, né, e é importantíssimo também que a hepatite C, ela não tem imunização, mas a hepatite B tem. A imunização é um pouco chata? É, porque são três doses, num período de 30 a primeira dose, depois 30 dias a segunda dose, e com seis meses a terceira dose. Então, assim, é um pouquinho chata a imunização, mas ela é interessante que ela é eficaz. Então, se você se imunizar nesse período, automaticamente você não vai ter chances nenhuma de contrair hepatite B, né, então assim, é prevenir mesmo, é se prevenir e se imunizar. A Fundação Nazaré de Comunicação lançou no último sábado o livro Homilias Dominicais do Padre Romeu Ferreira. O lançamento aconteceu na loja Lírio Mimoso, em Nazaré, aqui em Belém. São 195 páginas que reúnem os artigos semanais publicados ao longo de quatro anos por Padre Romeu no centenário jornal Voz de Nazaré. Esse compêndio, a importância dele, que sirva na orientação espiritual para a vida da pessoa. Pode ser lido os textos e as reflexões, ou pode fazer as reflexões uma depois das outras. Serão sempre flashes de luz na escuridão do mundo para a vida da pessoa que possa usufruir da meditação deste livro. E no índice tem também uma orientação, uma indicação no índice temático, em que a pessoa pode buscar temas de textos do Evangelho, porque estão todos os Evangelhos em ordem cronológica de capítulos e versículos. Sim, que é um compêndio que pode ajudar as pessoas em reunião e reflexão pessoal, familiar ou comunitária. O livro Homilias Dominicais de Padre Romeu foi publicado pela Fundação Nazaré de Comunicação. E o objetivo é de que sirva como base para todas aquelas pessoas que queiram viver mais e melhor a palavra de Deus. Penso que pouco a pouco nós estamos entrando nesse campo editorial. Penso que será uma das formas de atuação da Fundação Nazaré de Comunicação no futuro. Nós queremos dar valor a esta forma. O livro do Padre Romeu é muito importante porque ele passa os três anos A, B e C da liturgia dominical com essas reflexões que ajudam os sacerdotes para a homilia e também ajudam todas as pessoas a refletirem sobre o Evangelho de cada domingo. Esse já era um projeto antigo, né, da gente criar essa editora dentro da Fundação Nazaré, que é que congrega todos os veículos de comunicação da Arquidiocese. E ampliar essa mídia impressa, a gente já tem o jornal, ampliar isso para os livros também era um desejo muito grande. Então, no ano passado a gente lançou o livro do professor Nelson Ribeiro sobre o Papa Pio XII, né, já lançamos os comentários sobre o Sermão das Sete Palavras de Dom Teodoro, agora estamos lançando o livro das homilias dominicais do Padre Romeu. Espero que essa obra seja algo positivo na Fundação, porque ela é que propicia ao povo de Deus a comunicação da Palavra Divina, que é sustento na vida e no empenho do caminhar do cristão. Vai ser muito positivo para todos que possam ter contato com essa obra e meditá-la e vivenciá-la. A ideia da elaboração do livro se deve à sugestão dos alunos de Padre Romeu durante as aulas ministradas sobre o tema no qual ele é especialista. A ideia de surgir os textos me vieram dos meus alunos de exegese bíblica. Disseram, professor, é importante que o senhor publique num livro os seus artigos que são muito apreciados por todos que têm a oportunidade de lê-los. Eu, de princípio, não queria aceitar a opinião, mas depois, com a pressão, foi uma bênção do senhor para todos e para mim também. Sou grato. O conteúdo produzido aqui deve auxiliar em muitos trabalhos pastorais. O livro, para mim, é uma coisa excelente em qualquer tempo. E sendo de uma pessoa como o Padre Romeu, a gente quer adquirir. Com certeza vai servir muito para consultas e leitura espiritual. A espera alcançar muita coisa. Aprender muita coisa. E eu trabalho também na igreja de São Sebastião e trabalho na pastoral da pessoa idosa. Isso aqui vai também me ajudar muito. E agora vamos falar de greve. Peritos, criminais e médicos legistas do Centro de Perícia Científicas Renato Chaves paralisaram hoje as atividades por 24 horas na sede localizada aqui em Belém e nas unidades de Altamira, Marabá, Castanhal e Santarém. A categoria reivindica aumento salarial, realização de concurso público e melhores condições de trabalho. Em nota, a Direção-Geral do Centro informou que não irá se manifestar sobre a paralisação. Os peritos afirmam que o percentual mínimo de 30% dos funcionários assegurados por lei está sendo garantido para a realização das atividades. Uma Assembleia dos Trabalhadores será realizada no próximo dia 10. De acordo com uma pesquisa do Programa Interdisciplinar Trópico em Movimento da Universidade Federal do Pará, existem cerca de 500 moradores de rua aqui em Belém. A maioria tem entre 18 e 29 anos. Para entender melhor esse fenômeno social, vamos conversar com o pesquisador da UFPA sobre o assunto. A pesquisa foi realizada na região metropolitana de Belém, incluindo o município de Ananindeua. Nós temos aqui o professor Thomas Michay, do Poema, que é o Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia, da Universidade Federal do Pará, que pode explicar um pouquinho para nós acerca dessa questão social que foi estudada. Professor, como é que a gente deve entender esse fenômeno social das pessoas, dessa quantidade de pessoas que moram nas ruas de Belém e de Ananindeua? Bom, esta população representa realmente uma tragédia social, cada um por si mesmo. Eles vivem numa situação de marginalização social, econômica e cultural, e eles não têm vínculos permanentes mais com as suas famílias, etc. A grande maioria nem tem mais contato com a sua família. Nós realizamos esta pesquisa por iniciativa da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, que financiou esta pesquisa. Nós contamos as pessoas em Belém, Ananindeua, chegamos a um número de 583 pessoas, 84% do sexo masculino, e do ponto de vista da faixa etária, quase a metade entre 17 e 29 anos de idade. Então, a situação deles é extremamente difícil, e a questão é o que fazer com eles, quais são as perspectivas. Então, nesse sentido, eu posso dizer, nós temos até um sinal positivo, no sentido da Prefeitura ter implantado em Belém, e em Quaraci, dois centros referenciais de tratamento, que atendem aproximadamente 150 pessoas diariamente, de uma forma competente e com muito compromisso social. Se centros desta forma fossem ampliados, esses centros têm o apoio do governo federal, Então, nesse sentido, eu diria, nós teríamos uma chance de poder atender todas as pessoas em situação de rua. Mas o problema não é, na minha avaliação, a situação só das pessoas em situação de rua. O problema maior é que nós temos em Belém, em Andeú, aproximadamente 350 mil pessoas vivendo entre a linha da indigência e a linha da pobreza. Isso é um berço quase natural de futuros moradores de rua. Então, o grande problema é o que fazer para diminuir as condições não civilizatórias de uma grande faixa social desta maior cidade do estado do Pará. Em relação a essa população que o senhor se refere, que vive uma situação de pobreza extrema, e que são moradores de rua em potencial, digamos assim, Quais seriam as principais políticas públicas que o senhor acha que são emergenciais a serem aplicadas para atender essa população? Em primeiro lugar, investir na população jovem. Veja bem, nós estamos numa situação terrível do ponto de vista educacional. Em Belém, em Andeú, há dois municípios com quase 2 milhões de habitantes. Os jovens, entre 15 e 17 anos, dos que terminam o primeiro lugar, são só 50%. Ou seja, o que nós temos nesta área é realmente a consolidação, um déficit educacional que é estrondoso. Isso tem que ser enfrentado, isso é a coisa mais importante, aí vamos precisar. Um grande mutirão entre as instituições educacionais do município, do estado, da federação, ou seja, das universidades que devem ser envolvidas. Isso é um aspecto fundamental. Em segundo lugar, arranjar perspectivas de emprego, renda e ocupação. Veja bem, o que nós temos hoje em dia em Belém? Nós temos em Belém, em toda a região metropolitana, um terciário hipertrofiado, com empregos instáveis, com uma baixa remuneração, absorvendo quase 80% de toda a população idade de trabalhar. Então, isso é uma maldição mercantilista, que tem uma história longa aqui no estado do Pará. Isso tem que ser enfrentado. Como enfrentar isso? A partir daquilo que o referencial específico da Amazônia, a sua biodiversidade, aproveitando a biomassa terrestre e aquática da região para criar perspectivas de ocupação, emprego e renda. Isso é a única perspectiva que eu vejo. E Belém continua muito longe dessa perspectiva. Agora, professor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o trabalho do poema, inclusive também o trabalho específico dessa pesquisa. Como é que foi realizada? Qual a mão de obra que foi necessária para realizar essa pesquisa? Bom, aí eu tenho uma novidade que você talvez ainda não internalizou. O poema, hoje em dia, fez uma longa discussão sobre o seu passado e iniciou um novo programa interdisciplinar que nós estamos chamando Trópico em Movimento, rumo à criação de uma civilização original da biomassa na Amazônia. E no âmbito desse programa interdisciplinar, essa pesquisa foi realizada. O que nós fizemos? Nós fizemos a contagem, nós fizemos uma análise quantitativa da situação econômica, social e cultural das pessoas através de técnicas de amostragem envolvendo 250 pessoas. E nós sistematizamos no relatório de pesquisa que vai ser publicado neste mês ainda toda a situação, mas não só para mostrar estatisticamente a situação é esta. Não, nós inserimos isso numa proposta de alternativa para poder discutir com os atores sociais e políticos deste contexto regional alternativas. Por isso nós estamos dizendo, estamos dando com este relatório uma perspectiva de discussão sobre as perspectivas de definir alternativas a partir das potencialidades endógenas de desenvolvimento das microrregiões. Aqui no nosso caso, obviamente, da região metropolitana de Belém e das mesos e microrregiões perto. Agora nós falamos de um problema que pode ser ocasionado, que é o aumento dessa população de rua em virtude, em relação à população que vive em situação de baixa pobreza, de extrema pobreza. E nós falamos também das questões pessoais que envolvem cada caso das pessoas que moram nas ruas. Agora, do ponto de vista social, professor, de que forma essa quantidade de pessoas que moram nas ruas, essa população, interfere na vida social, na vida cotidiana da capital, da cidade de Belém? Eu acho que não interfere muito. Eles são realmente, do ponto de vista da sua condição social, os párias desta sociedade, muito maltratados, discriminados, vivem numa situação de medo permanente, diante, inclusive, de uma certa violência que está sendo suscitada pelos órgãos de controle, polícia militar, etc. Eles estão reclamando disso. Além da pesquisa estatística, fizemos uma pesquisa oral, ou seja, nós entrevistamos 20 pessoas sobre a trajetória de vida de cada um que está sendo, estas trajetórias estão sendo documentadas dentro do relatório de pesquisa. Então, eu acredito que a interferência dessas pessoas, desses 583, no âmbito da sociedade em geral, é mínima. O que nós precisamos discutir, o que fazer para humanizar as condições de vida para eles, e o que fazer para criar uma perspectiva humana para a sociedade como um todo, no sentido de criar alternativas de vida para as mais pobres camadas desta sociedade. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela sua participação hoje aqui conosco no Lazare Notícias. Obrigado pelo convite. Tá certo. A você aí de casa, você já sabe que você pode participar conosco, enviando sugestões de perguntas, enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas. Você pode participar, inclusive, pelo WhatsApp. O número é o 988-14-1491. Atualmente, a Rede Nazaré de Televisão possui 39 retransmissoras em nove estados da Amazônia Legal. E até o final do ano, o nosso sinal chegará a mais um município do Amazonas. Nesta manhã, o Bispo de Tefé visitou a Fundação Nazaré de Comunicação para organizar os últimos detalhes da retransmissora na região. Acompanhado pelos diretores e coordenadores da Fundação Nazaré de Comunicação, o Bispo de Tefé, Dom Fernando Barbosa, percorreu as instalações da FNC. Durante a visita, conheceu os setores que compõem os quatro veículos de comunicação. No Master da Rede Nazaré de Televisão, observou como a programação é exibida e retransmitida aos municípios. Primeiramente, é uma alegria me encontrar aqui junto com vocês para conhecer todas as instalações, como funciona, como é a programação da TV Nazaré, para que a gente possa levar também essa experiência de evangelização através dos meios de comunicação para a nossa igreja local. Em Tefé, no Amazonas, será inaugurada a 40ª retransmissora da Rede Nazaré de Televisão. A previsão é que o sinal chegue à região até o dia 30 de novembro deste ano. Atualmente, a Rede Nazaré tem sua geradora em Belém do Pará e possui 39 retransmissoras em sete estados da região norte, um do nordeste e um do centro-oeste, que compõem a Amazônia Legal brasileira. No Amazonas, Tefé será a terceira retransmissora no estado. O sinal chegará a mais de 14 municípios da região do Rio Solimões. A prelazia abrange uma área de 264 mil quilômetros quadrados, com 14 paróquias, uma área missionária, 26 padres e 408 comunidades. Na prelazia de Tefé, é de uma grande extensão. Para vocês saberem que é uma diocese do tamanho do estado de São Paulo. E não é fácil a gente chegar às comunidades, às famílias. Então, esse meio de comunicação tem essa possibilidade de ser um sinal da presença visível da igreja, dos lares, dos nossos fiéis cristãos católicos, de todas as nossas comunidades. Então, é de suma importância para nós. E você acompanha ainda nesta edição, Corpo de Bombeiros registra diminuição de 19% nas ocorrências da Operação Verão 2015. O projeto Pedalar diminui as distâncias dentro do campus da UFPA em Belém. Hoje é comemorado o Dia do Capoeirista. Alimentar os animais do Bosque Rodrigues Alves pode causar risco aos bichos e aos visitantes. A Operação Verão de Segurança aqui no estado do Pará terminou ontem. Hoje o Corpo de Bombeiros divulgou o balanço da operação. E de acordo com os dados, houve uma diminuição de 19% nas ocorrências registradas durante o mês de julho. De acordo com o Comando Operacional do Corpo de Bombeiros do estado do Pará, o número de ocorrências registradas em 2015 foi de 1.814, enquanto em 2014 foram 2.243. O maior índice de ocorrências registrado foi nos municípios de Salinópolis, com 309 ocorrências, 306 na Praia de Outeiro, 141 na Ilha de Mosqueiro e 128 em Cotijuba. Entre os principais registros estão os casos de princípio de afogamento, acidente com animais marinhos, mal súbito e fraturas e luxações. Mais de 332 crianças perdidas foram localizadas. As viaturas de resgate nas estradas atenderam 24 ocorrências de acidentes automobilísticos, com três casos de morte, um óbito na barreira de Mosqueiro e dois na barreira de Salvaterra. Os atendimentos das viaturas de resgate também evidenciaram a diminuição das ocorrências em 49%, caindo de 47 intervenções em 2014 para 24 neste ano de 2015. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Altamira, no sudeste do Pará, o início da semana será de muito sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 34. Na capital paraense, o dia será de sol com possibilidade de chuvas fracas. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima a 33. Em Coruatá, no Maranhão, o tempo ficará encoberto com sol sem possibilidade de chuva durante o final do dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 36. Enfrentar as distâncias de deslocamento dentro do campus de Belém, da Universidade Federal do Pará, é um desafio para muitos alunos. O trajeto a pé é bastante cansativo. Um grupo de estudantes do curso de Engenharia Civil criou o projeto Pedalar, uma alternativa para facilitar o deslocamento no campus. A UFPA tem cerca de 43.800 alunos que se deslocam todos os dias para os diversos institutos. E para que o trajeto seja mais rápido, um grupo de alunos está desenvolvendo o projeto Pedalar UFPA. Para isso, nós fizemos uma pesquisa para saber quais os principais deslocamentos, quais os pontos de principal acesso dos alunos dentro da universidade, qual portão, de que maneira eles chegavam, se era por ônibus, se era de carro, se era de bicicleta. E saber também a preferência deles, se eles gostariam de abraçar essa ideia de fazer esse deslocamento por meio de bicicleta. O projeto começou a ser criado no final de 2014 e tem como público-alvo a comunidade acadêmica. O objetivo principal é encurtar as distâncias dentro da universidade. A ideia surgiu com a proposta de fazer mobilidade sustentável. Aqui no campus, a maioria das pessoas se deslocam de carro ou mesmo de ônibus. Então, a ideia da bicicleta era diminuir o contingente de circular e as pessoas que andavam a pé podiam usar a bicicleta como meio de deslocamento. A Universidade Federal do Pará tem 450 mil metros quadrados. E a ideia do projeto é iniciar com 300 bicicletas para facilitar a mobilidade dentro do campus. O projeto irá trazer vários benefícios para a população e também para o meio ambiente. Diminuição do transporte individual. Hoje, o que acontece? Como são os deslocamentos aqui? A gente tem três formas. Ou a pé, ou pelo automóvel, ou pelo circular. O circular são duas linhas circulares que percorrem o campus. E a frequência é muito baixa. Então, muitas das vezes, a pessoa prefere ir andando ou pegar uma carona para se deslocar do que ter que esperar o ônibus circular. O grupo ainda não finalizou o projeto, mas já enfrenta algumas dificuldades para a sua execução. Para a gente trabalhar com bicicletas gratuitas, tem que precisar de investimento. Geralmente, em outros países, em outros locais que têm isso, existe um patrocínio. Então, a nossa intenção é ir atrás desse patrocínio de empresas, de instituições que queiram investir. Aí eles teriam um marketing como uma forma de retorno. E também do próprio campus, a própria universidade, ter alguma forma de contribuir para poder implantar. A expectativa do grupo é a melhor possível. O próximo passo é fazer a proposta de aceitação e implantar o projeto. A parte de implantação, nós estamos tentando fazer que seja gratuito o serviço, que consiga abrangir todos os alunos, professores, técnicos, docentes. Na manhã de hoje, o trânsito no entorno das principais escolas de Belém recebeu uma ação de fiscalização e educação realizada pela CEMOB. A operação Volta às Aulas quer coibir a formação de filas duplas em frente às escolas. Além da fiscalização nas ruas, as equipes farão atividades educativas dentro de algumas escolas. Serão adotadas medidas como a ampliação de duas para três faixas de circulação nas travessas Quintino-Bocaiova e 14 de março, e no trecho próximo à Praça Eneida de Moraes, onde são registrados afunilamentos no trânsito, gerando graves congestionamentos. Hoje é comemorado o Dia do Capoeirista. Alunos da Escola Estadual Galdêncio Ramos, do bairro do Curuçambá, e do grupo de capoeiras cegos da Escola Álvares de Azevedo, se reuniram para celebrar a data aqui em Belém. A comemoração foi, é claro, em uma roda de capoeira, formada pelos alunos das duas escolas. Os jovens se encontraram na Praça Batista Campos, em Belém. A arte, que é uma mistura de dança e esporte, se constitui para essas pessoas como uma estratégia de qualidade de vida. A atividade faz parte das ações de cumprimento da Lei 10.639 de 2003, que trata da inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as modalidades de ensino. A roda de capoeira é coordenada pelo professor Valdeci Rodrigues da Silva, capoeirista há 25 anos, que realiza há 10 anos um trabalho com os alunos cegos da Escola Álvares de Azevedo. Eles já participaram de vários eventos e agora se preparam para se apresentar na Holanda. Ver animais silvestres nas grades do Bosque Rodrigues Alves recebendo alimento de quem passa pela calçada do parque é uma cena comum na capital paraense. Mas você sabia que essa prática pode trazer riscos para a saúde do animal e também para os visitantes do espaço. Quem vê esses bichinhos na margem do bosque, pulando as grades, já sabe o que eles vêm buscar. Eu trabalho aqui em frente no IPAMB e às vezes a gente traz fruto e dá para eles. Só dessa vez mesmo, trouxe essa era a unana do meu moço que eu dei para eles. Mas nem todo mundo concorda com a prática de alimentar os animais do parque. É rasa. Porque eu sou criado, sou beradeiro do Rio Amazonas e os animais lá não matam mesmo. Não tem nada de gente da fruta, da coisa para eles. Prejudica. Causa para eles assim, mau hábito para eles, eles alimentam de coisas que prejudicam a dentição deles. Isso é ruim para eles. Tem um chupando bombom aí, já viu? Faz mal para eles. Há ainda quem não veja problema em oferecer uma frutinha para os macacos. Todas as tardes, a gente costuma, a gente passa por aqui, aí eu vejo o pessoal darem bombons. O que não faz parte da alimentação dos macacos. E aí, a gente tentando fazer diferente, eu resolvi trazer hoje essa banana aí para que ajude na alimentação deles. No Bosque Rodrigues Alves, em Belém, existem vários animais que vivem em fauna livre. Entre eles, os primatas. Mesmo vivendo soltos, recebem alimentação balanceada e preparada pelos profissionais que trabalham no local. O que garante a saúde dos bichos. O excesso de açúcar e gordura que contém alimentos industrializados, por exemplo, oferecidos aos animais pelas pessoas que passam pela calçada do parque, pode causar danos à saúde dos bichos. Além disso, a prática atrai os animais e os afasta do interior da mata, aumentando o risco de se deslocarem para a área urbana, ficando mais vulneráveis a acidentes. Esse é um problema sociocultural. As pessoas daqui têm o hábito de alimentar esses bichos, achando de forma coerente. O que não é. A gente sabe que o animal aqui recebe alimentação. Todos os animais do parque são alimentados, com alimentação balanceada. E essas pessoas desbalanceiam a dieta dos bichos. Claro que eles vão pegar, se oferecer. E eles só começaram a comer esse tipo de alimentação errada, porque ofereceram. Além dos problemas à saúde dos animais, eles podem ainda apresentar um comportamento agressivo, na medida em que não conseguem reconhecer sempre se o alimento nas mãos do visitante está sendo oferecido a eles ou não. Aqui os animais recebem a alimentação diária e balanceada que eles precisam. Quando você alimenta o animal, você desbalanceia essa dieta e diminui o tempo de vida desse bicho. Provoca hábitos desses animais que são indesejáveis, ou seja, de agressividade com a população humana, porque eles não têm discernimento de que a comida que vocês têm na mão é de vocês e não deles. Então eles vão querer obter esse alimento de qualquer forma e podem agredir fisicamente até os frequentadores do parque. Então a solução, gente, é não alimentar. E puder passar para todas as pessoas que frequentam, que estiverem com vocês, que não alimentem os animais do parque. Belém é uma cidade repleta de parques que oferecem o convívio próximo entre a natureza e as pessoas. Mas para garantir a longevidade dessa relação, é preciso compreender que cada um possui o seu espaço e que o respeito às regras da biodiversidade deve prevalecer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 ou pelo WhatsApp 988-14-1491. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!